Muito obrigada Sra. Presidente, queria cumprimentar o Conselho de Administração da Fundação de Serralvas, na pessoa da Sra. Presidente, Ana Pinho, estendendo-o a todos os outros elementos, não só os do Conselho da Fundação, o Conselho de Fundadores, mas também a restante equipa de Serralvas. Ora, este processo que acabou hoje nesta Assembleia de ter um desfecho relativamente inesperado. Nós, de facto, tivemos aqui conhecimento, primeiro tivemos uma carta aberta dos educadores do Serviço Educativo de Serralvas, com base nessa carta aberta e através de um requerimento feito por Bloco de Esquerda, houve aqui uma primeira tomada de posição da parte da Assembleia que ficou combinado que seria agora, nesta altura, que iríamos fazer as audições relativa a esta temática. Entretanto, pedimos e solicitamos, uma vez que sabíamos que a ACT estaria a realizar um processo expectativo, que a ACT nos comunicasse qual era a fase desse processo expectativo, quais eram o que existia em termos de facto sobre a matéria. Na altura, recebemos em julho, como aqui já foi várias vezes referido durante esta sessão, que a ACT, com base numa análise documental e com alguns pedidos de esclarecimento que dirigiu à Fundação de Serralvas, terá concluído, e trata-se de uma conclusão, que não existiam evidências de qual os prestadores de serviço prestassem o seu trabalho em condições idênticas àquilo que será um contrato de trabalho. Ou seja, de forma autónoma. Esta conclusão que foi transmitida aqui de forma cabal, acabamos mais tarde por saber que o processo continuava. Isto é, que a ACT tinha decidido ouvir ainda alguns trabalhadores alegando que na fase do confinamento não teria sido possível fazer essa parte daquilo que considerava o seu trabalho. Referiram ainda há bocadinho que não só ouviram estes trabalhadores como visitaram o local. E acabamos de saber, há bocadinho, eu refiro que foi mesmo há bocadinho, acabamos de saber, através da Sra. Inspetora-Geral da ACT, que a ACT afirma que se verificaram indícios de 21 prestadores de serviços que estariam em situação de trabalho subordinado e não trabalho, digamos, de forma autónoma, como seria aquilo que seria evocado. Mais informaram que tinham já notificado a Fundação desta situação. Também disseram que tiveram conhecimento, através do acompanhamento que tinha sido realizado aqui numa audição na semana passada, que existiriam técnicos exteriores que estariam em condições relativamente idênticas a este, só que haveria uma denúncia nesse sentido, e que iriam proceder também relativamente a este grupo com alguma ação expectiva. Posto isto, a grande questão de fundo que se nos coloca já não teria a ver com aquilo que eu tinha pensado ser as questões de fundo nesta audição que iria colocar ao Conselho de Fundação, mas é outra. E a minha questão de fundo é esta, como é que a Fundação analisa todo este processo? Como é que a Fundação vê o sentido e a relevância deste processo? Como é que se posiciona? E perguntar também à Fundação se a Fundação durante este processo foi ouvida, sobre que forma é que foi ouvida e inquirida, que tipo de esclarecimentos lhe foram pedidos e quando? E também referir que quem é que foi ouvida. Há bocadinho acabamos de saber que a ACT afirma que ouviu a senhora diretora administrativa e financeira. E também gostava de saber se, existindo, com certeza que existiu esta audição desta diretora, que elementos é que foram pedidos? O que é que foi notificado? Porque há aqui uma coisa que de facto alterou substancialmente, é há uma alteração da posição da ACT quando nos relata que há indícios de 21 casos de trabalho subordinado. E nesse sentido importa que confirmar que dados novos são estes que fazem que a ACT mude posição. E eu aí gostaria, nos pouco tempo que tenho, de perguntar algumas questões ainda ao Conselho de Administração. E as questões que eu gostaria de perguntar, basicamente, partem deste princípio. Os trabalhadores, a partir de certa altura, reclamam, ou reclamaram, desde sempre, não sei quando, a confirmação de um vínculo da sua situação não ser de prestadores de serviços, mas terem um contrato, quer este contrato fosse em tempo integral, quer fosse em tempo parcial, mas terem um contrato. Dizeram mesmo numa audiência que tiveram com o Partido Socialista que tinha havido vontade da parte da coordenação dos serviços educativos para uma possível vinculação, mas não da parte da direção. Eu pergunto, esta percepção é correta? Esta percepção que os educadores nos transmitem? Que iniciativas tomou a Fundação para acomodar esta possível pretensão? Atendendo ao mapa de recursos humanos dos serviços educativos, a Fundação de Serralbes procurou abrir algum concurso para esta área nos últimos anos? E relativamente às questões de trabalho subordinado, que são um ponto-chave, que tem sido várias vezes aqui referido, os trabalhadores se referem em particular que são exigido uma disponibilidade, no mínimo de três dias por semana, sem garantir a trabalho, que lhes foi mesmo pedido um compromisso de dois anos a alguns deles, que prestam serviços de acordo com as solicitações e que essa disponibilidade é total. Eu pergunto, as marcações das atividades são efetuadas de acordo com a disponibilidade de cada educador? Há aqui alguma flexibilidade e autonomia nestas marcações? Ou são uma diretriz, digamos, hierárquica da parte da Fundação de Serralbes? Há condicionalismos que Serralbes define impondo uma disponibilidade incondicional por parte dos trabalhadores em certos dias da semana ou períodos pré-definidos? Foi dito na semana passada pelos trabalhadores que estavam obrigados a avisar-se sobre qualquer alteração à sua disponibilidade face à Fundação com uma antecedência de um mês. Isto é verdade? E sobre um eventual compromisso a dois anos? Existe isto? E ainda relativamente ao período na altura da pandemia, em que alguns trabalhadores, depois da suspensão de atividades que estavam previstas de ser realizadas e não se realizaram, e que elaboraram uma carta pública chamando a atenção para a sua situação, argumentam que durante esse período de tempo deixaram de ser contratados e que, pelo contrário, que Serralbes terá feito audições para a contratação de novos prestadores de serviços e escamoteando os prestadores de serviços que já lá tinham. Eu pergunto, isto existiu? Confirmam? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.